Bom, tamo aqui no Minecraft, mentira, não é Minecraft, é Virtual Droid, velho Olha só, mano, skin de Stevezão do Minecraft, Steve do Minecraft pro Virtual Droid, mano Como é que ele pula, velho? Olha aqui, todo quadradão, todo quadrático, tá ligado? Olha aqui a skin, toda quadradão, aquela famosa skin de Stevezão que vocês conhecem, tá ligado? Só quem joga Minecraft conhece, mano É... velho, como assim? Tem um cara no teto aqui do nada, velho Putz grilo, esse jogo é de doido, viu? É de doido mesmo Tem um pombo aqui, circulando a menina, né? Um bagulho doido, ainda vou aprender a ir lá pra fora aqui nesse mapa, velho Putz grilo, esse bug eu ainda vou fazer Aqui tem um cara olhando pro alto do nada Né? Esse jogo não é nem um pouco normal, né, galera? Esse jogo é doidinho, viu? Então, galera, essa foi a skin do Stevezão pro Virtual Droid, beleza? Deixe seu like, se inscreve aí nesse canal, mano, tamo rumo a 5K, falou? Então é isso, até o próximo vídeo Não tem muito o que mostrar, a skin do Stevezão Minha irmã estava andando em cima do asfalto Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo Depois ele viu o mano e percebeu Que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu Ele correu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou um cavalo Ele correu tanto que até encontrou um sapo Ele fechou o sapo e correu até o...